o grama não vai na favela do petróleo não fica na rua se puder vem para cá e fica aqui caralho o Bill acabou de me ligar não consegui atender que tinha um carro ali eu fiquei com medo de ser alguém tá ligado vai arrombado atende isso aí eu sou velho e aí olê consagra vai para a favela da vela vai lá vai lá vai lá vai lá rápido 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 pode deixa eu te falar não é para você se meter e ir lá na favela dos hoje porque porque os cara do roxo tá junto do do Canadá aí nessa situação contra a Grove só que não era para ele se meter porque a ordem foi que nenhuma nenhuma favela nada do crime ia se meter e eles se meteram e aí já o bagulho já ficou diferente partir do momento que a favela se mete que tá se metendo lá chega dando tiro que você falou que chegou lá dando tiro os dois eu já não já não entendo legal porque podia estar você lá podia tá o Bill lá e tem uma favela dando tiro nas pessoas aí que eu considero que é da minha família então o bagulho já não vai ficar legal para os cara de lá suave ou não tá suave tá suave meu coração merda merda viu merda a grama lá grama você pichou de novo essa merda grama aqui pichar o que eu arrumava não é pichar só não eu só tô ouvindo velho é que tipo assim é fácil resolver isso aqui velho mas aí não deveria resolver é que rp de 17 anos né velho eu tenho que focar nisso aqui tá muito fácil resolver isso aqui cara deixa aí igual os cara deixou se matar agora já entrou uma favela no meio eu já não entendo legal porque essa porra da favela entrou no meio porque podia tá o Bill lá podia tá o grama e se os dois tomam tiro eu vou lá eu acabo com aquela favela eu jogo a granada lá dentro aí já entra outro bagulho então a partir do momento que deixou se matar o bagulho já tá errado por isso que a gente pode mandar visão aí manda esse paraguaio aí não tá meio louco da cabeça não mano você pega a visão aqui pega a visão eu só tô me segurando eu tava querendo olha aí pega a visão eu vou ter que falar velho porque tipo assim nós aqui não é nada tá ligado eu e grama beleza a vista dele aí não é nada mas quando precisou de info buscou nós tá suave mano beleza não precisa de dinheiro não tá no corre agora eu vi a mina tá ligado tomar um tiro por mim ali no dia eu vi essa mina fazendo autoscorre ela levanta dinheiro tá ligado ela lava dinheiro para caralho e esse dinheiro não chega lá na mão dele não foi tratar eles igual lixa e não mano na hora que ela não chega lá na hora que a gente foi invadir lá o paraguai fazer os bagulhos verdade o paraguai não invadir lá o eb fazer os bagulhos os mano não foi tratado só como gangue de rua tá então na hora que foi passado pra mim lá foi uma reunião que eu tive onde o pariel e com a ruiva foi falado isso eles são só uma gangue de rua eu falei assim agora né porque antes não era só alguém a grove tá tretado então caralho buscá dormindo só roubado porra a meia hora falando isso caralho espera pergunta espera pergunta chato vai antipático vai eles já se mataram para alguém morreu e tal vai ter o bala lá na grove tira e a cara foi quase morreu mandou mensagem para mim ela quase morreu quase tivesse lá tinha rodado consagrado é então ele chegou atirando tudo lá né que conhece é corajoso ia para cima deixa e aí era que nem tá aqui irmão aí tipo assim agora de resumo por que que eu falo aqui ela tá não não eu ligo mas ela não manda mensagem também nada mais porra você nem está viva manda no canto da parede aí se tiver bala perdida aí entendeu a pode crer pode crer irmão fica na frente como escudo aí pô é joga uma arma no nosso peito aí velho se o homem não pode mexer com a arma não a gente a gente pode ser meio burro né mas vem o arrombado oi falei bom os caras tiveram um acordo lá entre dois né tiveram um acordo não ele xingou eu zé ele xingou fui eu tu é pior é deixa eu te falar que só era para enfrentar um ou outro canadá e grove e aí do nada entra uma favela você não acha que é uma quebra de meio que de acordo entre eles ali não outro tem quebrar acordo e outra coisa também outra quebrada lá tá ligado tá aliado irmão então você vê que tá aliado tá ligado eu acho que os caras atropelaram a palavra dentre eles mesmos ali né resolver essa mina sua tá mais segura aqui dentro eu vou resolver ela tá mais segura aqui dentro dessa quebrada aqui não falasse nada para mim que que ele o grama e lobi estava ciente de uma situação vamos vamos eu quero não ele não eu não sei de nada não eu não sei de nada não eu não faço nem dá porra se for o caso de eles eles não sabem se a papel não tá presente aí não vamos vamos lá nós eu quero que eu aceito aqui vou coração sério mesmo jogo fuzil no peito do pai aí vai pode proteger 22 eu quero um também é merda aí velho quero tá desarmado não bom bom não dá as coisas pra mim mulher que que é só trouxa vai pensando que eu não tô te vendo aí aqui ó vê isso aqui ó vê isso aqui ó aqui ó senta em cima aqui arrombado aqui ó malha seu trouxa mas que você cai daí de cima fala o que é o que é o que é o que é bonitinho tá drogado porra fala comigo trem falou ali a minha cabeça com a tua mão tu sabe porque é uma faca só porque eu não sei não sabe sabe eu não sei eu não sei porque eu não estava na hora eu não estava na hora mas tu sabe o que que aconteceu tu sabe pai eu tô fora aí ó ó eu tô fora aí ó já faz uns agora aconteceu que agora tô recebendo notícias aqui que todo mundo está atrás da gente é então então você vai atrás de quem tava aí no seu lugar tá ligado que fez merda pra caralho mas muita merda o que que fizeram né vem aí conversa aí conversa aí depois você dá um toque aí conversa aí pelo lado deles eles estão certo a lógica que tá né tão certinho então tá de boa então já é tchau ai caralho esse vai tomar também eu vou arrancar seu crânio só arrombado você vai ver velho toca aí né toca aí né toca aí né e aí como vai sua força caralho vai sua força irmão quando eu não matar todos aqueles caras do canadá você não vai ficar sossegado o que que aconteceu graminha explica pra nós o cara foi lá meter bala lá na grosso lá papo reto mesmo com a tua mina lá e tudo? com a minha mina lá e se eu tivesse lá eu acho que eu ia junto também os caras chegam rebocando lá de tira nem pararam pra ver quem era só furam só rebocaram e também tinha a favela junto aí mas a parada é que não deveria acertar né que eu fiquei sabendo né agora ela tá mandando a mensagem agora é caralho ficaram contra a vida da tua mina tinha que tá lá embaixo tinha que tá lá embaixo desenrolando mas ela sabe ela vai falar lá mas pegaram na crocodilagem mesmo a doa pum mas sem motivo mano é isso enquanto isso os coxos tá tudo dando risada essa treta vai ter que resolver por bem eu fico mal isso ai mano como assim chegar dando bala não tem nenhum preconceito ai de tudo o que que aconteceu também tem o lado deles né eles nem iam chegar dando bala do nada creio eu a parada era a coordena entre os dois do nada os cara se meteu né então tá errado é a parada meu deus do céu hein que merda que deu ai muita merda alguém viu tu vendo pra cá não 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 tá bem é mais ou menos né baleada escondida mas que que aconteceu você lembra as tretas que aconteceu com o canadá lá do grafite aquele sei 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 eles foram lá na favela e passar a visão pra favela como se fosse grande problema né sim então eles saíram de lá vampira pediu pra apagar eu apaguei em respeito a eles e pá eles foram lá na quebrada troquei ideia e ficou tudo certo aham nesse mesmo dia eles sequestraram o moleque dos pick blinders eu não sei até que ponto tu sabe eles sequestraram o moleque dos pick blinders quando saíram ali da favela da da groove e subiram a favela falando que eu paguei por isso do nada a vampira ao que tudo indica desconfiou completamente de nós cortou todo todo qualquer venda etc e tal a gente ficou de xereca na pista sem conseguir fazer nada resumo essa história foi parar lá no paraguai então aí teve a reunião e tal eles falaram toda mentira que eles falaram na minha frente no pick blind e do pick blinders eles falaram sustentaram a mentira perante ao ao paraguai é o paraguai falou que a gente tinha três dias pra se matar entre a gente eu falei pros moleque que a gente ia se armar e se reunir em algum lugar porque a gente poderia esperar qualquer coisa deles porque eles estavam fazendo tudo isso né sim não deu nem tempo de nós trocar três palavras eles invadiram a quebrada com o petróleo a favela do petróleo sentaram bala em todo mundo desmaiaram todo mundo eu fiquei vivo eu me tranquei na salinha que é blindada é eles só gritavam que eles queriam me pegar que eles tinham que me pegar que o objetivo deles era pegar eu me resgataram me tiraram de lá baleado me tiraram me levaram pro hospital a gente rodou a cidade atrás deles tudo eles simplesmente sumiram como mágica depois disso e o resumo é isso eles me prometeram de morte e eu troquei eu e os moleque todos trocamos de aparência ninguém sabe como é que eu tô agora ninguém me reconhece na rua porém eles falaram que eles vão me pegar e vai ser hoje que de hoje eu não fico mais viva e foi mais ou menos isso conforme eu fui baleada eu tentei me esconder tirar os moleque resgatar eles e te mandar mensagem só pra tu não chegar lá perto porque eles estão pra pegar qualquer um mano eles que me querem a qualquer custo era só o que eles gritavam ontem lá tá eu não fiquei parado né que bom que tu me escuta né a parada é o seguinte que foi resumido ali que era pra vocês se tretar entre vocês dois correto sim agora sim esse cabelo aí ficou bom hein era pra ficar entre vocês dois só que o pessoal do petróleo se infiltrou aí que não era pra ter feito isso né sim foram eles que me sentaram embora inclusive e quase me mataram correto então nada tira da minha cabeça não mentira que o cara chegou aqui olhou na minha cara e mentiu pra mim em grama chegou lá ainda se envolver essa favela eu vou o paraguai saindo daqui eu já passei a visão vou entrar lá na favela dos caras não mas o foda também vai ser o canadá aí né na rua né quem tiver de canadá já é bala entendi se eu ver é tiro mano eu vou falar pra você eu vou ligar pro líder deles aqui eu vou esse cara safado vai ser o bagulho mais suave que eu vou chamar ele entendi entendi tá querendo matar ela quem que quer matar ela é o pessoal do canadá o pessoal da favela também tá tudo querendo matar ela então é isso que eu falei ele vai querer pegar só os cara da favela mas tem que pegar o canadá também por quebrou o contrato aí da parada né ele vai falar com o canadá e com a clara aí para ele se resolver de alguma forma só que é o seguinte como é que vai resolver isso cara os caras troca metendo bala é só sei que vai rolar um tiro aí eu já falei que eu acabei de falar aqui no olho dele se o canadá não morrer lá eu mesmo vou matar ele esse cara vai sumir tem que sumir mano correria eu não vou ficar andando aí pra lá e pra cá sabendo que alguém quer me matar filho eu vou dar um jeito fica numa casa que ninguém sabe se você quiser mano arruma uma casa que você que ninguém que ninguém sabe não mas eu vou ficar dentro de casa não filho não fico dentro de casa não e você vai ficar na rua eu vou dar o meu jeito eu tô falando eu só tô deixando você desenrolar se não for lá vou do meu jeito hein você tem arma na arma a gente arruma não é arma não tem muito jeito de resolver isso aí mas o problema é que a gente não faz ideia onde esse cara tá não mas uma hora ou outra eles até estão na rua aí já tá na rua eu vou ficar tranquilo que pariu você tá de brincadeira né tô falando que lá tá tá mano tô te falando lá você tá segura lá só ir lá vamo lá comigo lá ninguém vai mexer com você não pode ficar tranquilo eu conheço a véia e eu sei pode ficar tranquilo a gente vai ter que ir de moto eu só tenho moto agora tem que tirar ela daqui vai lá na favela mano meu deus que treta que tá dando que tretinha carai tudo só que eu não tava no rp mano que raiva mano aí nós pega tudo cuspido mastigado não entende nada mano isso que dá raiva vai precisar me escutar sabia o que te escutar aqui quando eu falo pra tu te esconder e ficar seguro não é pra tu ir atrás de informação não você tá de brincadeira você falou que tava quase morrendo e eu tentando te ligar se não atende você ia fazer o que vou ficar parado é sim seguro protegido é eu tava segura tu falando que lá é seguro carai aí eu fui atrás dessa informação mas como é que tá essa machucada aí tá tá bem já ah foi a sorte que foi meio que de raspão tomei várias balas mas foi tudo tipo uns ralar do boca tô nova pode crer mas tem que matar um pelo menos um cada um tem que matar um deles lá mano eu só queria o 01 deles tá ligado e eu não quero ele morto eu quero ele bem vivo na minha mão o 01 é o cabelo vermelho não é isso é que já não tá mais vermelho ah já trocou a cor do cabelinho né é eu quero só que ele escute toda merda que ele fez todo o bolo que ele arrumou pro meu lado pode crer foi só esses caras botar o pé velho calma aí que é oi ô trouxa você tem carro pra vir tô com a moto é no meio do caminho aqui a gente vai levar carro se você quiser eu mesmo busco vocês aí eu não quero vocês andando de moto né então bem fácil de reconhecer né é então calma aí então deixa eu ver o que dá pra fazer calma aí a véia falou que se quiser ela vem buscar nós lá embaixo o que tu acha melhor cara eu não sei o que fazer confia em mim em ti sim então pronto então pode ficar de boa conti no meu irmão é as únicas coisas que eu tô confiando cegamente é pega em nós então tá ligado o farol farol aqui perto do aqui no paraguai ah tô sim vou chegar é qualquer coisa manda local mas só pegar ali a gente vai ficar te esperando ali vamos vamos tá pode parar falou você acha que eu vou ficar dando pra lá e pra cá sabendo que alguém tá querendo pra me matar haha tá bom se esses cara não sumir de uma vez eu não queria te falar nada tá ligado porque eu pensei que tu pudesse ir atrás de alguma coisa mas ao mesmo tempo eu não podia deixar tipo eu fiquei pensando se você não fala eu vou lá e eu sempre vou naquela favela dos roxos se tu não fala meu Deus e eu não ia nem saber disso e talvez ia lá aí do nada eu liguei pra véia e a véia falou que não era pra ir na favela dos roxos porque os cara tinha invadido junto lá foi ela que me falou eu tava tão em choque com tudo eu tô sem saber em quem poder confiar que eu nem pensei na possibilidade de mandar tu ficar lá na barragem e não sair porque era óbvio que a véia contigo ela não ia fazer nada nunca isso daí era fato é que sei lá a visão que eu tenho é que eu tô passando a informação pra uma pessoa do que tá acontecendo e tá sendo levada de outro modo pra todo mundo tá ligado aí a merda que o Canadá fez tá estourando pra mim essa decisão que vocês tomaram de se matar é que não tô entendendo então primeiro ponto eu não tomei decisão nenhuma eu tô num bololô que nem é meu começa por aí foi decidido pelo Paraguai a decisão foi deles de se matar porra de decisão merda essa e pelo jeito o Canadá queria bastante né porque não deu meia hora e eles tentaram loucamente me pegar tem mais isso também né menor vai saber o que vai acontecer se o Paraguai não vai me caçar e me pegar não não vai não esse bololô que o Canadá tá fazendo pô eles já sabem quem que tá errado pô será? sabe sabe pô se eles tão querendo invadir a favela dos caras eu tenho certeza que eles sabem né daí é com os roxos né que é o Canadá mas não foi só o roxo que quebrou a parada foi o Canadá o Canadá não tava lá e concordou que é só entre vocês dois? sim exatamente pô quer que eu pego esse piloto aí? meu Deus carro horroroso pô também meu Deus o Bill chamou você de trouxa meu Deus não 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 ai 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 Eu tava devagar, véi. Bateu, ai, ai. Ai, dá pra subir aí, dá pra subir. Vamos ver o que vai dar isso daqui. Meu Deus, não sei nem como é que eu tô editando esses vídeos, véi. Não tava fazendo muita conversa, muita conversa. É, La Cúpula não ia se meter mais, mas já tô ciente que tem gente envolvida aí. Picking Blyder já tá envolvido com os deles. La Palavra de Locrim, Mi e La Cúpula não tá valendo nada. Porque falando pra ninguém se envolver, e os caras se envolver, ó. Então a situação vai ser hoje, irmã. Vou convocar os deles com sua família para estar lá no Paraguai, certo? La treta vai ser resolvida lá, irmã. Entendês? Então já convoque sua família. Vou passar o horário já, tô vendo aqui certinho. E pra vocês já cair pra essas ideias pra resolver isso aí. Entendeu, irmã? Vai estar tudo crime. Eu e meus meninos vamos estar lá pra ver essa situação. A irmã, se quiser também, vai estar lá pra ver essa situação. Porque de vivo só vai sair um lá. Você tem coragem, Zé? Eu não sou mais. Você vai defender sua mina? Só falar, porra. Você vai defender sua mina? Lógico. Vou fazer umas paradas lá e não vai colocar um monte de carro pra brigar explosivo lá no barulho. Se chegar não vai explodir todo mundo, isso é isso. É isso. Sua mina não tá louco pra ele não, velho? Vai querer ela morte aí? Quer que ele se mate aí na rua? Ah, não tô entendendo o papo até agora. Foi acordado que era pros dois resolver na rua. Você vai ter que trocar tiro pra resolver o lugar dela. O acordado foi resolvido. Eu aceitei o acordo. Sim, pra resolver na rua entre os dois. Aí vem outra favela pra ajudar. Pode crer. Então, aí é o seguinte, tava tudo, muitos estavam presentes lá. Clarinha. Os caras não deviam ter ido, ninguém, nem outra favela, nem outra situação deveria ter se intrometido, tanto do lado de vocês, quanto do lado dos outros. Ô, Clarinha, vai embora, eles querem ser morta. Vai embora, Clarinha. Não, mas eu tô aqui de caralho, porque eu não tenho... Olha, meu camarada, o que eu tô entendendo, eu tenho poucos anos de experiência, tá ligado? Vai embora, Clarinha. Se não se pudesse ela morta, ela já tava morta, já, irmão. Que isso, camarada, você tá falando pra mina resolver na bala, a mina tá aqui trocando ideia. Ela é o crime, irmão, ela é frente de uma quebrada, irmão. Olha só, só vamos deixar bem claro aqui. Aí, o Ariel, retira os dois menores da quebrada aí. Vai embora, mas vai embora também, Clarinha, fica aí não. Ô, Clarinha, vai embora, fica aí não. Só pra entender, vocês entraram num acordo pra ninguém se intrometer lá. Aí, do nada, vai uma favela e se intromete lá no meio. E aí, a outra favela vai pra ajudar. Ô, Graminha, basicamente, desrespeitaram o acordo que todos... Mas quem desrespeitou foi o primeiro, cara, não foi o segundo. O primeiro... Foram ambos. Que ambos, cara. Você queria que ela morresse ali? Na situação? Se os caras quebraram a regra primeiro? E aí? Ela ia morrer? Só pra não... Ô, Graminha, eu sei que tu tá sentimental, que tu ama a menina. Isso é lindo de ver, entendeu, irmão? Só que a situação é o crime. Foi resolvido ali, era pra eles resolverem. Sim, mas foi resolver errado, pô. Os caras foram com o outro, com a ajuda. O maluco foi na crocô. E aí? E aí, mas... E aí? Ela tá viva, não tá, irmão? Tá viva, mas e aí? As ideias persistem, irmão. As ideias persistem. A treta continua. É entre vocês e os caras. Preciso dessa fita resolvida hoje. As outras situações... Mas aí que você não tá pegando a visão, então, que eu tô te falando. O cara falou na sua cara que ia resolver entre os dois e depois envolver outra favela. Aí você não tá entendendo. Não, eu tô entendendo isso. É por isso que eu tô aqui. Não, então o cara passou por cima de você. Como passaram... Sim, passaram. E é por isso que eu tô aqui. Por cima do Paraguai, por cima da Vampira, por cima de todo mundo. É por isso que eu tô aqui, hombre. É por isso que eu tô aqui. Pra resolver essa situação, e falar a mesma situação. Tem que resolver essa fita, porque eu vou resolver essa situação nas outras quebradas. Que a partir de amanhã, se ele estiver vivo, se tiver resquício dessa treta aí, aí La Cúpula terá que agir, irmão. É o que é, o Gramiano? Pegar esses caras hoje, então. Então, mas o que que responde pela Groove? É o Gramiano ou é você, irmã? Com todo o respeito. Não, não, chefe. É que eu tô escutando e tô dando... Mas ele tá falando por os tenders, irmã. Mas eles... Não, mas você não deu opção, não. Cara, mas por que o foco só tá na favela? Os caras não invadiu junto com o outro. Porque a gente não tem como saber onde que a porra do Canadá tá. Porque eles só atropam sem teto. Não, então, é isso que eu tô falando. Se vai tá puto com o outro, por que não tá puto com o Canadá? Porque quebrou a regra junto. Mas, puto com o Canadá? Eu já falei que se eu pegar outro... Por que se é os dois, né, mano? Por que que ela tem que resolver? Porque é treta dela e do... Mas e aí, irmão? Mas agora eles quebraram a regra, velho. Mas é assim, ó. É assim, ó. Independente de eles terem quebrado a regra ou não, tem uma rixa aí entre o pessoal da Groove e o pessoal do Canadá. Independente de terem quebrado a regra. Então, eles vão ser cobrados por um erro que eles cometeram. E a Groove e o Canadá vão resolver o erro que já tava no ar, entendeu? Eu tenho aqui. Só pra concluir, então, os caras entram em um acordo lá entre os dois. E aí, do nada, o Canadá vai atrás de outra favela. Então, só quem vai sobrar é pros caras da favela, não pro Canadá. Irmão? Você entendeu o que eu tô falando, né? Sim, entendi. O que você quer dizer é que o Canadá... Como se estivesse fora disso. É o Canadá que foi atrás da favela pra ajudar eles. Não sei, se os dois estão errados, o Canadá também tá, porra. É os dois que estão errados. E aí, então, mas você tá vendo aí? Se os dois estão errados, não é os dois que tem que ser punidos, não? Aí, eles estão errados, Grama? E como é que eles resolvem isso? Com a carinha morrendo, tá ligado? É, eu não tô entendendo. É os dois que estão errados. É a Clara morta, tá ligado? Por isso que eu tô falando. Gente, vocês só fiquem safe. Só isso, velho. Deixa isso ver. Você não tá ligado no plano, Clarinha. O pago é doido. Isso é foda. É, Grama. Ô, truta, a bombom tá fechadona, tá ligado? Ah, eu sei, porra. Deixa eu te falar, deixa eu te falar assim, velho. Pra foder essa arma pra Clara. Então, por isso que eu tô falando. Ela vai escolher a opção de resolver na rua, já. É, já esquematizei do pegar as armas e já entregar pra Clara lá, tá ligado? Pode ir. Aí, aí a bombonzinha não fica envolvida, tá ligado? Não entendi. Então, ela vai junto nessa fita, deixa eu te falar. Nós tem quatro aqui, irmão. Quatro. Então, não vai bolar a estratégia pra quando eles vier de bocão? Pode roubar eles aí. Agora, se você quer ir lá, invadir o espaço dos caras, deixar a surpresinha lá e ficar de longe esperando eles chegar perto, tô nessa também, tá ligado? É uma boa opção essa também. Uma boa, né, não vai de miúda? Só que você não pode contar o plano pra Clara, não. Não, não. Não, não. Não pode contar entre o YouTube, pô. Mas você grava, tá ligado? Com o celular, tá ligado, Zé? Porque vai ser uma parada que no futuro não vai ter muito orgulho, irmão. Exatamente. Assim, eu espero que não exploda na minha cara, tá ligado? Porque eu tenho muita pólvora dessa vez, irmão. E eu tô com medo pra caralho desse bagulho, Zé. Pode crer. Tem duas molotov também, irmão. Caso necessário, Zé. Vocês não têm arma? Nada? Tem. Tem algumas coisinhas que sobrou ainda. A gente tava meio despreparado, né, chefe? Eu resolvo, Jimmy. Então faz o seguinte. Você vai vender pra ela aí, certo? E ver como que ela vai pagar com ela se ela sobreviver nessas ideias aí. Pode pôr. Entendeu? Pode pôr. Então é isso. Senhores, vocês ouviram dessa parte. Boa sorte aí pra vocês. Que algo vai ser louco pra vocês. E daqui eu já tô indo pra resolver outras ideias. Então vocês já têm esse tempo aí pra vocês se organizarem. Vocês já estão na vantagem dos caras. Por mais que eles deram prejuízo ontem. Valeu, chefe. Vamos ao Paraguai. Vamos partir pra essas ideias aí, irmão. Boa sorte, boa sorte, boa sorte, boa sorte, boa sorte. Por causa de um grafite, mano, esse daí. Eu só não entendi legal de ter acusado nós de pichação, grama. A gente não faz isso. O bicho é doido, pô. A gente fez porra nenhuma disso, né? A gente nunca pichou, irmão. Fala aí, você. Amo você de paixão. Fala aí, coração. Você sabe que eu não acredito, né? É, 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 é. É, 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 é. Tá bom pro seu. Nossa, só. Lá no Instagram do Toyow é só pichinho. Ah, mas aí que que tem isso? Só existe uma morra aqui, galera? Não, não, é assim, né? Só pichinho. Eu só lance um azate, tá ligado? Agora, se você fizer corno, o problema é dele. É, porra. O bagulho é deles aí, mano. Hoje eu já falei pra ela um milhão de vez que a cara quer ser morta era pra você ter saído vazada aí, tá ligado? Mas ela pra onde, viu? Vai pra onde, Bill? Não, 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 bem assim não Como não? Vai pra onde, pô? Não, não, o bagulho de eu ter falado virar as costas e ir embora não O bagulho é que o cara tá fazendo que você não tá querendo o guerra, não tá querendo o brigo Não, não, tá na cara que ele tava querendo que os dois se matassem Foda-se, tá ligando pra isso O negócio que eu tava querendo E o mais engraçado, Bill Tá na cara que os caras tá errado Ele assumiu aqui que os caras tá errado No final E não quer fazer nada, pô Agora não tem opção, né, Bill? É matar ou morrer Entre eu morrer, eu prefiro matar ele O bagulho é o seguinte, mano, você vai em tocar E eu não vou falar alto, tá ligado, grão? Entendeu? É isso Só vai saber quando tiver terminado, claro Tá ligado? E você, meu camarada Aqui, ó, vai tá tomando um sundry Lá na mansão sua Aí você vai virar, olhar no olho dele e falar assim Ai, grã minha Você é o meu herói Ele vai virar pra você Você vai falar Pode crer Não, não, pô A gente só vai precisar de bala depois Se tu conseguir arrumar aí Depois eu já te pago Já elas Bala o que, pô? É munição, paga 10, vai Munição Meu Deus Ih, tá parecendo coxa, caralho É coxa, caralho É coxa, porra Calma aí Qual é, consagro? Tá, e aí, que que a gente vai fazer isso aí? Aonde você tá? Eu tô aqui na quadra, pô Mano, assim Eu sei que é chato, mas o negócio é proteger aí, tá ligado? Então, pô Aí não pode fazer o nosso plano Pode fazer um atentado É foda a gente fazer esse plano e piorar pro lado dela, entendeu? Se a gente for fazer, a gente tem que fazer bem feito, tá ligado? Igual a nossa fita do escala Mas os caras vão saber que é nóis, pô Mas a gente tem que descobrir Você não quer pelo menos colher uma info, não? A gente tem que saber onde que esses caras tá, então Como é que a gente vai fazer isso? Tô te vendo aqui Sabe por que que as coisas é mais difícil pra você, Clarinha? Ah, não, véi Sabe por... Aí Tô claro, as coisas é mais difícil pra você Você tá envolvido com esse cara aqui Toda vez que... Aí, 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 aí Sai, sai, na moral, sai Aí Olha ele, ele Agora tá com o cabelo certo, caralho Ai, que desistinho Aí, ó Viu, dragão naquela cara? Aí Ô, Zé, ela pintou o cabelo de verde, Zé E cortou também, mano Cortou Ô, Bil, você viu quem é vice artilheira? Não, mano É, aí Mentira Eu de artilheira e ela é vice aí, ó Aí, aí já tem chance Mas, Bil, ô, Bil Ô, Bil Pergunta quanto gol que ela tomou no último jogo, Zé Eu não me lembro Ficou quanto jogo? Ficou quanto? Não lembro Parece que jogou contra a Alemanha, tá ligado? Aquele placar lá Nossa senhora Sete gols Mentira, mano Ai, eu me segurei de falar, mano Mas teve hora que eu falei Não, teve hora que eu tive que falar também, mano Eu não tava aguentando não, viu? Que que é aquilo, mano? O cara passou por cima da ordem dele Ele tá... Dele mesmo Ele contradiz o que ele mesmo fala várias vezes Não faz sentido, véi Mas o bagulho é doido, tá ligado? Não, e aquele outro drogado que tava com Night Vision de dia ali, porra Falando uma merda que nada a ver, velho Deve ser Mas daí qual opção que eu tenho? Ficar com o graminha ou desistir dele e, tipo, sofrer pro resto da vida e ficar longe? Ah, sofrer é bom às vezes Ah, colando? Ah, colando? Ah, colando, eu tô soando com o sagrado Ajuda aí, mano Porque não é de hoje também que tem informação que eu vou tomar um pé Eu tô esperando o pé Ué, tá aí É, bebida é de bebê mesmo Eu não bebo álcool, não Deixa eu mostrar uma cachaça ali Até parece, tá ligado? Pra aguentar o grão, você vai aguentar a sobra E aí, tá mais tranquila? É, tipo, eu acho que pelo menos foi o mais justo, tá ligado? É, eu achei que era meio arriscadinho se vir pra cá Mas no fundo eu sabia que era o lugar certo Eu achei, quando eu vi o Paraguai, eu achei que eu ia diar Não, não, não Não ia Porque tu entendeu o meu ponto, né? Eu entendi, eu entendi A mesma palavra eu falei, é a mesma coisa do moleque que azarameu todo mundo, porra Mas no final ele viu quem tá errado O problema é que Ele não faz porra nenhuma É, esse que é o pro É por isso que eu te mandei a mensagem Que eu tô puta é com eles Ó, tipo, eu não sou ninguém, tá ligado? Mas tipo, se fosse eu Eu ia pegar o menor, trazer pra cá Ia botar ele na minha frente Ia dizer, ó, Clara Agora tudo que ele te fez de danado Tu vai fazer igual E no final ia matar ele Que era só o mínimo, tá ligado? É isso, pô Ele que errou, não fui eu, porra Aí que é foda Mas eu não entendi o que é que é que é foda Ele botava uma arena de mano a mano É, tá achando que essa porra é CS, cara? O Biu tá falando alguma merda Tenho certeza Ó O seu meu herói Ai, cara O bicho idiota, velho Ai, cara Vai ver que quase deu ruim pra tu também, né? Ah, tá porra nenhuma O cara tá dando ruim pra de pichação, pô Não é drogado, não O que é? Se tivesse problema com pichação Ia completar 18 rápido, hein, Biu Os cara tá falando que foi nós que fez essa parada na rua Tá metendo, tá? Ai, que lindo Ai, o pastel tá quente aqui O pastel tá aí Ai, isso são lagriminhas dos meus olhos Ai, tem um cisco aqui, mano, no olho É aquele arrombado que tinha sumido ali De cabelinho no posto do rodo ali É isso Eu tô falando com ele, mano Olha lá, olha lá O civil pegou ele O civil pegou ele, velho O civil esculachou ele, velho Deixa eu falar Deixa eu falar Deixa eu falar pra vocês Esculacharam com a civil, porra Vocês aí que já conhecem os caras lá Você acha que aguenta? Ah, aguenta Aguenta porra nenhuma Tadinho Meia hora, tá? O dedo não chega nem no gatilho, Biu Como é que é comemorar? Coisa, você tá tirando a minha vez É, o dedo quer curtir, não, viu, irmão? É, o dedo quer curtir, não, viu, irmão? Tá se zoando, arrombado Vai pra trás aí, vai Agora que eu vi, velho Não, pera aí, consagrado Última forma, hein, tá ligado? Avisa a Grove que pode usar um aliado Então, que não é Eu, eu, escolhe eu aqui Escolhe eu aqui, ó Escolhe eu Vai, claro Dá um escolher Vai, claro Dá um escolher Tá lado certo aqui, né? Tem muitos que escolher É, porque também ela tem opção da praia Tem uns caras do outro É, dá de doida não Fazer um botinense Eu amo pra Claria, pronto, falei É isso, gravinha É o que que você falou, Biu? Ele falou Eu te amo, Claria Ele falou assim, Zé Agora a boca ali Tem uns 5 minutos ali, ó Claria, só não pô Dá uma ruim, tá ligado? Meu camarada Vai ser viúvo não Suave aí, mano Depois vai chamar todos os anjos Lá, eu não sou religiosa, tá ligado? Eu ajo leria só pelo menor Todo dia Só não dá beijo ali, porque ela toca máscara, né? Beijo, alface Beijo, beijo, alface Não, 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 não Tô de crédito Aí É o casal, é o casal Colhe a clarinha, foi mal Não existe Puto, puto, puto Puto, puto Puto, puto Puto, puto Puto, puto Você deve estar Eu tô ligado Patroa, patroa Fala caralho Patroa A partir de amanhã A partir de amanhã Vocês aqui, ó Vão ter treinamento completo De como dar tiro comigo Tá ligado? Eu sou sinistro, caralho Eu sou sinistro Deixa eu te perguntar Não, não, não Mas esses treinos com o Grama Nunca deu certo O que você falou isso, hein? Não, não Valeu Rapaziada, mas aí Vamos dar bala hoje Tô louco pra matar uns canadenses Os cara parecem igual o rabo Tá, tá caçando Se escondendo Olha, você tá com o 762 na mão Querendo ir pro paintball É foda Fica sozinho no cantinho Que você vai ver se não aparece aí Falou pra matar alguém Falou mesmo Vai ter uma época aí, tá ligado? Não sei porquê, mano Qualquer carro trancado é explodido, cara Não sei porquê, velho Carro trancado, velho Carro melhor que o líder da favela Toma pau, velho O cara é explodido O que é esse carro, velho? José, como é que... Programa esse cara Ele não sabe dirigir não, bruxo doido Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Que isso, doidão? Calma aí, arrombado Desce daí, Bill Ai, que dor Ai, que dor Meu Deus Caralho, velho Que dor nas costas, irmão O que é esse carro, velho? Eu não sei não, mano O cara fica meio putido Ô, velho, é o seguinte, velho O consagrado, esqueceram de puxar o freio de mão desse carro aqui Desceu, hein? Desceu Olha aí, conta da merda Olha aí que merda Tem que avisar que é brada aí Vocês investem em motor, os caralho e o freio de mão, porra É, mano, o freio de mão, caralho Guarda o segredo aí, tá ligado? Pupoca aí, mano É isso Essa porra E a consagrada dele Lembrou daquele filme de volta pro futuro, tá ligado? O cara passou aqui no bequinho O Bill aqui, ó O cara passou aqui dentro, velho E ainda voltou pro futuro, tá ligado? Tá bom, irmão Isso é carro teu, tio? Só pra estrear, só pra estrear Só pra estrear, caralho Ele vai matar o segredo Ele sabe que é só pra estrear, porra Calma, caralho Eu dou o carro do camarada Calma, roubado Dois meninos brincando Aí, ó Tá ligado que eu sou piloto, né? Tá ligado, né? Mano, meu carro é caro, gato Para, para Eu sou piloto de fuga, cara Nunca foi perigo, porra Aí, cara, deus E volta pro futuro Que pegou É, mas a minha dor não volta, não Aí Caramba, velho Tá ligado que eu vou ser o padrinho, né, mano? Padrinho? É Mas, ô, Bill Posso mandar a visão pra tu? Hum Qual que é a visão? Um dia aí Fui fazer um bagulho bonitinho Menor aí Porque a pessoa apaixonada Fica idiota, né? Todo mundo comete esse Mas continua aí Ele tremeu na base Achando que era casamento Fui, grande Fui, grande A peria de tremeu, Zé? É, pô A peria de tremeu, Zé? Mas não é isso, não Não é isso, não Tá ligado? Então isso dá a entender Que ele não tem certeza Que ele não tem certeza Se eu sou a mulher da vida dele Não Ah, é, né? Ah, isso, tal, né? Aquele dia lá Comida na cama Foi nada, não E o que tu não conhece A nossa casa ainda? Pois é? Não, não Vamos, mano Você levou cá A peria de tremeu A clara A clara Ai, clarinha Ai, clarinha Ai, clarinha Será que suas torradas Com queijo? Ai, ai Fazem creme, Fazem creme, Consagrado Fazem creme, Zé? Ah, não valeu meu pitpão Vamos, mano Na moral Você é o melhor casal, Tá ligado? Você pega na vida, Zé? Tem condição, Tá ligado? Ai, na moral Tem até música, Bill Tem música Tem essa casa aí, mano Nunca foi nessa casa Tem que ir lá, pô Eu tenho que conhecer, velho Eu já falei pra esse trouxa Casa é bonita, mano Barraco é arrumado, Zé? Porra Porra, Bill Você tá de boicadeira Porque tá lá agora, velho Lá por reto Quem não, Bill? Sei lá, mas se for um bololô de gente Dá pra ir Eu dormi lá e foi tranquilo, pô Marca um churrascão, tá ligado? Pô Vamos lá todo mundo lá pra casa, lá, pô Vamos, caralho Mas todo mundo pode ir? Todo mundo, todo mundo Eu vou avisar todo mundo aqui Você manda, Loki? Manda, manda, manda Aí vai direto pra lá, então Tem nada Não passa a cerveja, mano Aí, vambora então Ela vai Chegar lá, eu mando local pra ela Lá vai Ô, bombado É consagrado, vou aguentar tudo Libera umas motos pra nós ali, pô As motos tudo trancadas ali atrás ali, velho Tem cara de chaveiro? Ô, caralho Me dá uma rolazinha ali, pô Me dá uma rolazinha ali Me dá uma rolazinha ali Só precisa liberar as motos aí pra gente ir, caralho Ó, que tanto de moto, caralho Mas tá tudo trancada, pô Se eu fosse o chefe daqui Eu tinha destruído todas as motos já Trancada, velho É, parece um negócio aí disso Mano, tem um bagunho no videogame lá que pegava gasolina, jogava nas motos É, é o que eu falei, tá ligado? E outra coisa também Se tiver um carro melhor que o chefe, você é vado Se tiver carro importado, já era, fi Vai Não dá risada não, com a moto que é alta Se você parar aqui vai dar ruim, né Pera aí, com a moto é sua, pera aí Não, 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 não Falei pra não ir, mano Mas engraçado O que é que vai fazer com isso aqui? Vai fazer a braba É a braba, irmão Mas de quem é essa moto, fi? Consagrado Essa moto aí é do mano que comi de homem a mina, tá ligado? Vai fazer a braba Mano, eu sei que você acha uma coisa, consagro Eu sei, eu tô ouvindo barulho, zé Mano, o problema, zé Mano, conheço que você é malcota Você tem um defeito, mano Que não tem condição, tá ligado? Qual que é o defeito? Você é ladrão pra caralho, velho Você tá roubando a peça da moto Você tá roubando a peça da moto, mano Eu não tenho condição nenhuma você fazer isso Você que pediu, porra Não tem que crer, né Mas ladrão, tá ligado? Mano, não era nem pra gente estar aqui, mano Você falou que a gente ia estar aqui? Poxa, eu falei não Eles devem estar procurando nós, véi Meu Deus, velho Mano, confia A vida, mano Ah, velho, já tá me perguntando aqui já Onde que eu tô Olha a mesa que tá fazendo A vida, ela é muito mais que Tá ligado? Que apenas comer fritas com bacon, irmão Tá ligado? E aí é isso, mano Fala que eu sou a mina Você fala assim, ó Ué, amor, eu já tô indo Eu já tô indo, meu amor Amor da minha vida Ai, você fala desse jeito Você fala desse jeito Não, não Eu já ouvi você falar desse jeito Aí, Zé Aí Olha aí, Zé Ai, Zé Ô, qual é a graça? Você tá bem, Zé? Você tá Aí Ô, qual é a graça? Você tá bem, Zé? É bonito, velho Sem condição nenhuma, Zé Ô, qual é a graça? É o cara que vende salgado, Zé Eu tô ligado, tô ligado Será que essa motinha vai subir lá? O que é arrombado? Vai, pô Bora Não Manobra Ah, dá pra gente pegar a moto lá também Deve estar lá ainda Ah, não deve Será que não? Não deve Grama Que? Deixei na tua garupa, grama Aí, ó Vai, arrombado Vai, vai Legal a tua conduta, hein Que isso? Os caras pra fugir do pedágio Vai lá pra uma montanha, velho E o medo de cair na cancela Aí, ó Seja bem-vindo à melhor casa do mundo aí, por favor Sim Chega aí, chega aí Que isso, arrombado? Ai, caralho Meu Deus, Zé Olha lá, eles roubaram o grama, Zé Qual é a grama? Que lugar é esse aqui, Zé? Ah, tá ligado, né? Aí, Pio É bonito ou não é casa, Pio? Teve vá-pô-vá-pô já? Não, ainda não, pô Ô, é hoje ou é fácil? Ô, grama Pode andar aí, pode andar aí, pode andar aí, cara Se você trazer favelado pro lugar já tá todo molhado que pulou na água Correguei Corregou Ninguém viu você correr Bora lá, mano Bora lá pra trás que lá é mais da hora, velho Tem mais, tem mais pra lá, filho Atrás é mais da hora Aí sim, cara Todas as casas que a sua quiser É, vai Aquela ali da direita, ó Aquela ali da direita É, pode ser sua, né? Coraz, ó Aquele chalézinho Que vinha nós dois na madrugada, hein? Vamos bater na cama Como assim? Vamos testar essa câmera confortável Agora é batendo de cara, ó lá, lá, lá Não bate de cara aí, arrombado Bate de cara aí Pode passar o bagulho É pão passado É pão passado Pão passado Pra nada, Tizão Ô, grama, ô, grama Como é que você comprou isso aqui, mano? Cada um com seus papos aí, tá ligado? Ele já tá na roupa ali, ó Meu Deus Sai de cima da minha cama aí, o senhor arrombado? Sai de cima da cama aí, arrombado Vai, vai, vai Sai de cima da minha cama aí, caralho Vai, vai, vai Ô, graminha Sai Você pode mandar a visão, irmão Aqui nem a cozinha, não Mas você bate um bifo Não bate não, né? Sai de cima da cama, Tizão Vou dar porrada, hein? Vai, vai Que que é isso? O cara sai de cima da nossa cama aqui, caralho Tá doido? A casa é bonita, mas o grama é burro Não soube, bota esse problema Ué, ué, cara A casa já tava assim já, porra Dando de doido, não? Ai, meu Deus do céu, hein? Paz Paz Agora tá um pouquinho de paz, né? Sim Meu Deus do céu Começou o dia diferente, você achou que ia terminar assim? Eu achei que ia terminar muito ruim, velho Pula lá de cima, se liga, se liga, se liga Vai lá, quero ver tu pular aqui, caralho Ô, grama Ô, eu Ô, camarada, eu consagrado, tô ouvindo aí Tô Ô, consagrado Caralho Caralho Nossa senhora Meu Deus Não, não, não Nossa senhora Essa doeu, velho Essa doeu A senhora trancau a porta lá Ai Meu Deus, velho Você caiu em cima da boia, mula Você caiu em cima da boia, porra Tem que cair na água Sai da minha cama aí, ô, barbina de doido aí, velho Ô, vou dar pesada, vou dar pesada Sai, sai, sai Sai, caralho Dá de doido um monte Olha isso Olha isso Eu sou, velho Meu Deus Pula Meu Deus Vai, vai, pula aí, pula aí Pulei, pulei Pulei já, bebê Não é tu não, sou arrombado Se lembra, te empurraram, meu Deus Ai, boiadura do caralho Ai, véi, bati na pedra Meu Deus A boia é de pedra, viado Doido, pula do caralho Ai 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 Me empurraram, véi Me empurraram Ô, mano, olha o consagrado na noia lá no fundo Eu tô vendo aqui, velho Meu Deus Que que é aquilo ali, irmão Meu Deus Que que aquilo alter no pedido da água? Que que é aquilo ali? Vai morrer na boia Vai morrer na boia Vai morrer na boia Arioita de perninho brusado Arioita de perninho brusado Arioita de perninho brusado Arioita de perninho brusado Nossa, é difícil chegar um médico aqui, velho Cuidado Vamos tirar as pedras dentro do cabelo ali, tá ligado? O Zé, não é que é leigo não, tá ligado? Mas a Ruizinha, a mina dela, subiu nessa barra. Gente, tá lá na cama lá em cima. Pera que fez a minha cama não, velho. Ela deve ter fogo pra brigar, tá ligado? Aí, não vou completar a frase, né? Eu tenho meus limites, tá ligado? Tem limite em si. Aí, tava todo mundo aqui, tá ligado, ouvindo vocês duas lá em cima. É, a gente tava ouvindo assim. Ai, Ruizinha. Ai, você. Ai, Ruizinha. Você tava falando desse jeito aí, mano. Todo mundo ouviu. Foto? Aquela ali ficou maneiro. Olha lá, os caras tudo junto. Caralho, ficou muito sincronizado, velho. Olha isso, velho. Tá, porra, botaram a porra de uma música no fundo ainda, velho. E agora que eu vejo que o menino tava de bigodinho, velho. Caralho, velho. Meu Deus, eu vou matar esse moleque veio na minha casa. Vai pro resto. Olha lá o outro lá em cima, olha o outro lá em cima com o bagulho na mão. Meu Deus, olha só. Eles tão na esquina da quebrada, acabaram de me ligar. Eles tão na esquina da quebrada com uma tal de Grécia. Grécia? É, eu preciso mandar agora descobrir quem é essa Grécia e mais ou menos enquanto estão, pra amanhã ver quando a véia acordar pra nós e tudo lá, velho. Quebrar eles. Pode crer. Qual esquina é essa? Na esquina de casa eles me mandaram logo. Matamos mais três deles. Tem gente escondida dentro da casa também. Tem polícia também. Boa. Na esquina da quebrada. Boa, boa. Tem que pegar o local certinho, tá ligado? Eu peguei, tá aqui, tá aqui no meu GPS. Bom, bom. Aí a gente pega e amanhã... Amanhã a gente vai pra lá. Fechou. Exatamente, cara. Tirar hoje pra descansar, até porque vai que eu desço pra lá e é bait, tem uma galera e já é... Exatamente, exatamente. Tem que tomar cuidado. Mas tem que voltar. Mas você vai ficar aqui ou você vai voltar lá? Então vamos lá. Vamos descer pra lá, porra. Vamos, vamos lá então. Como é que tá ali esperando também? Uma boa noite. Tá. Dorme bem. Até amanhã. Até amanhã, hein. Cuidado, hein. Fica sozinho não, hein. Tchau, tchau.